No shopping center da cidade, a loja Edmir Chaves Assunção realizou mais um bazar de Natal. A ação visa incentivar os caxienses a comprar os produtos e peças feitos pelos artesãos caxienses, que expõem na loja. A associação hoje tem 75 associados e desses 75, 45 já estão expondo seus artesanatos em local fixo, que é lá nos boxes de artesanato do restaurante popular, e em parceria com a Secretaria da Mulher, muitas das artesãs que já confeccionaram arranjos natalinos estão aqui hoje expondo seus produtos no bazar oferecido pela Secretaria da Mulher. O bazar reuniu amantes do trabalho dos artesãos caxienses, artesanato que está presente em uma variedade de opções. Durante todo o período natalino, as peças terão motivos de Natal para chamar a atenção da clientela com produtos personalizados, visando a data. Além disso, graças aos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, o artesanato tem ganhado em qualidade e capricho nas cores, agregando ainda mais valor às peças. Nós estamos fazendo um incentivo para essas artesãs, para construir, fazer as peças e trazer para vender aqui. Ano passado, que foi o ano da pandemia no seu pico mais forte, nós fizemos inúmeros cursos de capacitação, principalmente com a ajuda do SEBRAE, cursos online. Então, houve uma qualificação muito boa e melhorou muito a qualidade dos produtos. E a gente, o objetivo é continuar com essa qualificação.